E se as cordas que me prendem E o céu das que me acorda Eu paro, oh Deus, amor E as histórias que vestei O segundo em que tu cais Porque eu só quis Que tu quisesses acordar O que eu fiz Foi para que tivesse um lugar E se as cordas que se cruzam Se apagam com a voz E nós não conseguimos celebrar Ou relembrar De querer cantar E o olhar perde a intenção Eu paro, quero a tua mão E as escadas que curarão A doença que é sonhar Porque eu só quis Que tu quisesses acordar O que eu fiz Porque eu só quis Que tu quisesses acordar Porque eu só quis E se as cordas que me prendem De desalação E um abraço da eternidade Para nunca mais De desalação E um abraço da eternidade E um abraço da eternidade E um abraço da eternidade